E aí pessoal, voltamos aqui no LEGO Avengers, a gente está fazendo as fases aqui em busca dos blocos dourados, dos personagens, esse aqui está difícil, não vou ter que ver com quem que a gente vai conseguir fazer, agora a gente vai atrás aqui ali, ah vamos tentar aqui com a Viúva Negra, que a gente não faz tempo que não joga com ela. Vamos ver se ela é rápida no gatilho, tá bom, tá, vamos ver se daqui ela consegue, será que ela consegue acertar dois ali? Nenhum, então, beleza, acertou um, acertou dois, três, aí ela é bem mais rápida do que o... O Gavião Arqueiro, hein, só precisa acertar, acertou os dois? Não, não deu, poxa, ele... Só porque eu falei que era mais rápido o Gavião Arqueiro, tá, vamos começar com esses dois, então... Aí a gente já vai ali do lado, tem uma estratégia aqui... Vai, tirou os dois, beleza, vamos acertando... Três... Três... Quatro... Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo... Vai dar tempo... Não deu? Quase deu tempo... Quase, quase, né, Viúva Negra? Quem que é mais rápido, então, que você? Não, aqui não adianta, ficou muito longe... Tá, vamos mais longe aqui, pra ver se a gente consegue... Tem que pegar o ângulo certinho aqui... Vamos desse lado, então... Tá... Esse aqui, acho que tem que ser o... Tem que ser um dos primeiros, então... Três... Só falta pouquinho, só falta pouquinho... Uuuu... Iaiai... Quem será que a gente vai conseguir, hein? Não, ficar invisível não vai adiantar nada, não... Começar com esse... Não, acho que tem que começar com... É, a gente tentou começar com aqueles dois ali, não deu muito certo, né? Opa, dá pra acertar ele daqui, hein... Será que dá pra acertar os três? Tá, bom, dá os dois... Beleza, então vamos lá... Três... Quatro... Aí ficou fácil, então é isso... Beleza, vamos lá que a gente conseguiu... Onde que tá? Aqui? Acho que é, né? O que que é? Onde 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 que é que tem esse poder de... Então vai lá, explode aí a mão de ferro... Explodiu nada, só abriu... Beleza... Conseguimos mais um bloco dourado... Beleza, pessoal? Outro vídeo dá um curtir... E inscreva-se no canal... Valeu!